Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly. Venho aqui agradecer a um inscrito do canal que assistindo aquele vídeo que eu postei pedindo uma doação de um suporte para celular, para fazer os vídeos, para os vídeos saírem mais bonitos, e eu tive a feliz resposta de um inscrito, que eu já até conheço ele, graças a Deus, a gente já tem um bom convívio, gente fina demais, vespista, vespeiro. Ele se disponibilizou, entrou em contato comigo e falou, Odinelli, eu vou doar para você um suporte. E ele acabou de chegar aqui, hoje é 10 de março, terça-feira, e eu vou abrir aqui, só um instante. Olha só, galera, o cara mandou um tripé mesmo. Olha que loucura. Estou abrindo ele aqui agora, com a mão soltada. Novinho, gente, é novo. Olha aqui. Gente, vocês não valem nada, não, gente. Você é gente boa demais, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Que isso, gente. Olha aqui. Novinho. Nossa, cara. Olha aí. Olha, gente. A gente tem que ser muito agradecido, agradecer muitas pessoas, porque olha aí. Olha que legal. Isso aqui deve ser para fazer a adaptação, né? Olha eu filmando o que é errado. Olha que loucura. Com a manivelinha, ó. Fino demais. Cai não. Cai não. Só não quebra nenhum. Que doideira, velho. Olha só, velho. Valeu, minha gente. Muito obrigado, Armando. Muito obrigado aí, meu amigo. O inscrito aí, o nosso querido Armando. Valeu. Precisando aí, a gente está aí à disposição para dar as informações aí para vocês, inscritos do canal. E a gente está aí, firme e forte aí. Eu vou aprender a mexer nesse troço aqui, adaptar o celular aqui. E aí vai ficar bom. Beleza? Um abraço a todos. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, assistir o vídeo todo e apertar o sininho de notificações. Sempre que tiver mais informações, eu envio aí para vocês. Beleza? Boa noite a todos e até mais.